Era por volta das 10h30 da manhã quando o impacto envolveu uma estrada com placas de Porto Vitória e um Fox de Bituruna. Os carros seguiam em sentidos opostos da rodovia e, próximo à comunidade de Antagorda, acabaram indo de encontro. Com a batida, o motorista da picape Giovanni Franquin, de 29 anos, acabou preso às ferragens. Ele estava consciente e se queixava de dores nas pernas, sendo necessário cortar a coluna do veículo para que fosse resgatado. O passageiro Ezequiel Antônio Franquin, de 34 anos, e os ocupantes do Fox, Ivaíza Ueruca, que tem 24 anos e o dirigia, Bárbara dos Santos, de 21, Vitória Fátima Siqueira Santos, de 56 e uma criança de 10 anos, também acabaram feridos. As seis vítimas foram atendidas ainda no local por equipes de socorro e, logo em seguida, foram encaminhadas ao hospital de General Carneiro. Como o acidente aconteceu em uma rodovia federal, agentes da PRF foram enviados para registrá-lo. Obrigado. Obrigado.